Konnichiwa Haino no Tateguemi Vamos experimentar uma bala que o Jair trouxe direto do Japão Me voltei A verdade foi gratis É Japão, amado O Japão é outro lugar Deixa essa cena Não É Japão Mostra a bala aqui Jair vai ler aqui Para nós e ficar escrito aqui Mentira, eu vou ler Vai ler Não sei Não dá para ler Impossível Aqui, pelo que a gente Entendeu Seria bala com sabor de flores Até que tem aqui Flowers, Milk e Candies Ou seja, bala de leite Bala de leite com sabor de flor Será? Será? Mas antes disso Você vai fazer o que, Gustavo? Deixar o seu like Inscrever o canal Ativar o sininho, garoto Ok Ok E seja muito bem vindo para a nossa doideira aqui de Jubil Não Se eu sair daqui com o ouvido, né Porque pelo visto... Vai sair daqui meio... Vamos experimentar Vamos experimentar a bala de Japão Vamos experimentar a bala de Japão Vê se as coisas de Japão é bom É bom ou se não é Não sabemos Ele está gritando aqui e vai deixar Ele vai deixar o Jair sussurro daqui para o final desse vídeo E eu venho ver os amigos Ai eu vou colocar aqui pra vocês Olha ai gente Eu vou divulgar aqui Já isso é amigo É amigo É BFS lá Vou botar aqui ao CZ Tudo bem? Bruno Tavares Rico Bruno Tavares Abre a tensão Abre a tensão Abre a tensão Rasguei o saco todo gente Vamos botar aqui Todo vai crescer Cada um pega um diferente Vou mostrar pra vocês Essa aqui tem uma flor Essa aqui tem outro Essa aqui tem outro Parece muito forte Parece aqui Olha Cadê você pegar a cola? Falta a cola para não pegar O rosa Eu peguei o rosa Abre a rosa é o azul Abre a azul Mas a flor é diferente A flor é diferente Acho que a flor é diferente Ai eu não sei As pernas todo mundo vê É diferente do outro Medi-Japan 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 Esse é bom Se tem gosto de flor mesmo Nunca come flor Cada um vai dar o seu questionário Viu? Ai ela é muito boninha Até que é bonitinha O cheiro é bom O cheiro é tão igual São iguais São iguais a cor Ai tem cheiro Oxe O cheiro bem Ela soltou um pum Fia Tem que colocar a máscara Ainda foi simples Com a máscara Vou experimentar a bala Já tinha com medo Aí eu tô atrasada Tá movendo o que? Ai a bala tem gordinho Eu gostei Já tem umas balinhas antigas Eu não lembro o nome agora É quando eu era criança Soft? Não é soft Não, não é É outra coisa Esse gosto Esse gosto o nome é estranho É Exatamente Não é ruim Não é ruim Não é ruim Então é Flores Não sabemos quais flores são Porque aqui não é tudo escrito Em Japão Em Japão A gente não entende Ah O que foi? Vem por lá Vem por lá Vem por lá Ah não Por que? Mas é bala pra beijar Oxe Bala do beijo Bala do beijo Bala do beijo Vamos saber o que está acontecendo Não gostei É o que? Ah gostei Tinha gostou do que? Tem gosto do que? Tem açúcar eu não gosto Tem o gosto Se você faz uma vez Tia Tem gosto É uma Ela Sai do O gosto de uma balinha Antiga Agora não Talvez não seja do Japão Talvez seja do Brasil Ela tem uma coisa antiga O gosto A gente no sabor Assim não dá pra assimilhar Porque é um sabor Essa aqui ó Os japoneses gostam mais Prefiro menos É É É o sabor de uma Mas aqui no Brasil Pode ser um sabor Bem antigamente Uma bala antiga Hoje em dia se quiser Não tem mais A gente não fala Lembrar do nome agora Mas não dá pra saber Falar pra vocês assim O nome mais ou menos Exato assim Mas o gosto é bom Tá aprovado Tá aprovado É Ê Já fã Já fã Já fã Já fã Já fã Já fã Vai embora daqui surdo Quando o trem apitar Ele vai nem escutar Onde ele tá descendo Três anos Não vai ficar não É uma bala É boa Dá pro partidor experimentar Já fã Fã Trazer mais Fã É Isso não vai dar xíno não Meu amor Vem lá do fã Não É que eu confundo Eu fiz a fã É quase melhor mesmo Isso é preconceito Porque você tem que ter hoje Com a mão vinga Tu mora no meu fã Tu mora no meu fã É jabaquara Vem lá jabaquara Não foi de xíno não Vem lá do fã Vem lá do fã De açúcar jabaquara Tá daiso Tá fazendo pão pra rio de graça Bexã Hashtag daiso É daiso ou é daiso Agora não fez Sei lá Mas é japonês Mas é japonês Aqui ó É piadaço É uma loja japonesa Produção of japan Pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se pega na cara dos Tem algo a dizer? Nada Tem sim a Duda Pimenta Manda um vídeo pra ele de novo Vou mostrar meu vídeo da Duda Pimenta Ele vai mostrar aqui em primeiro ano pra vocês O vídeo da Duda Pimenta Tá todo estirido ele tá Fazendo inveja aqui a Jubinha Peraí gente Só um momento Vira ele mostra a Juby O que eu pensando Oi Jairzão Tudo bem com você? Quem tá falando da Duda Pimenta Que é a Duda Pimenta Que é a Duda Pimenta E eu tenho aqui pra te mandar um super beijo Agradecer pelo carinho Tá bom? Beijo Uuuu Amazão Jumbo essa manga por que Pobo lindo Achei Pobo lindo Achei Pobes lá Seu Miguel E seu Jus E a tia aqui degustando sorvete dos fãs Bom de Pimenta Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Desculpa as doideiras aí né Não Terá a próxima né Seu Gustago Seu Jailson E Jubinha de Leão Ali ó Quem é isso? Vai Agressivo Passivo Viu Como é que é a frase aí? Jairson vai dar tchau pra gente aqui agora Em japonês vai Em japonês vai Em japonês Agradecer 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 os japonês Meu é aqui Ó Então vamos lá Tchau pessoal Um beijo a todo mundo Sim Seguindo o idiomadé É isso aí Beijos até o próximo vídeo Tchau Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Vai 3, 2, 1 Ni hao 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 Tchau, tchau, tchau.